Sabe que em que tempo nós estamos vivendo hoje, nós não estamos nos últimos dias, nós estamos nas últimas horas Não vai ter novo derramamento do Espírito Santo, porque Ele já derramou Agora você tem que assumir a sua alta responsabilidade de acessar o Espírito Santo Fazendo Efésios 5,18, alguém pode citar para mim? Eu sei que vocês sabem de cor Não se abrigam por mim, alguém aconfie no momento de ser cheio do Espírito Santo A obrigação de ser cheio do Espírito Santo não é de Deus É sua Aleluia Você está de braço cruzado esperando que Deus derrume o Espírito Santo E Deus está dizendo na palavra Enchei-vos Aleluia E no original, quando você vai entender